O que as pessoas fariam se não tivessem dinheiro para pagar as suas contas, comprar a sua casa e realizar os seus sonhos? Contas e mais contas, Maria. O problema é esse. Há falta de dinheiro para pagar todas as minhas contas. E ainda há falta de dinheiro para realizar os meus sonhos. Se não existisse dinheiro, João, outra coisa seria inventada como moeda de troca, para comprarmos produtos, bens de consumo e outras coisas. Mas o que é que te está a deixar assim tão zangado com dinheiro, João? Maria, o salário que ganho na oficina não tem chegado para pagar todas as minhas contas. E pior, ainda para realizar os meus sonhos. Mas, João, qual é o teu sonho? Oh, Maria, eu tenho o sonho de abrir o meu próprio negócio. Abrir a minha própria oficina. Mas como é que vou fazer isso se não tenho dinheiro, Maria? Bem, sem dinheiro não é possível abrir a tua oficina. Isso implica comprar algum equipamento. Mas vamos pensar numa maneira. Já deste um importante passo que foi definir o teu sonho e objetivo. Abrir uma oficina. Agora precisas colocar isso num papel e transformar em projeto. Sim, podes ajudar-me. Sei que o primeiro passo ao fazermos um projeto é saber exatamente aonde queremos chegar. Sim, João. O teu sonho é abstrato. Ter uma oficina. Mas que tipo de oficina? E de que dimensão? Bem, eu quero ter uma oficina de reparação de viaturas. Para começar de pequena dimensão. Posso começar a trabalhar aqui em casa e assim não terei o custo de alugar um espaço. É bom começo, João. Já definido estes aspectos, tens que estabelecer metas claras e objetivas. Descrever as metas que deves alcançar para que o teu sonho seja realizado. Maria, e isso na prática o que significa? Por exemplo, o que vais precisar de equipamento para a oficina se vais precisar de auxiliar. Quanto tudo isto irá custar? Quanto tempo vais precisar de juntar o dinheiro que precisas? Ou se não pretendes juntar, se vais pedir um empréstimo ao banco. Com base nisso, quando é que pretendes abrir o teu negócio? Como vais promover o teu serviço e angariar clientes? Percebo. Fazer um projeto não é tão simples, Maria. São tantas etapas. Tenho medo de desistir pelo caminho. Logo no início tens que sentir como se teu sonho já tivesse realizado, João. Pensa em ti a trabalhar na oficina no futuro. E assim ficas mais motivado e não desistes. Ah, tens razão, Maria. Mas imagina que durante o processo surjam imprevistos e eu tenha que interromper o meu projeto. Pode sim surgir imprevistos e tens que estar preparado para isso. Pode surgir despesas inesperadas na tua vida. Os preços do equipamento podem aumentar. Enfim, diversas situações podem ocorrer durante o processo. Mas tu tens que decidir sobre a possibilidade de reavaliar o teu projeto. Fazer uma possível alteração no valor poupado a cada mês. Ok. Está certa, Maria. Maria, vou já colocar todas as tuas recomendações no papel e começar o meu projeto. Só uma coisa aí, João. É importante comemorar a cada etapa alcançada por ti durante o processo. Ok. Um projeto pode levar muito tempo para ser finalizado até que consigas recursos financeiros para realizar o teu sonho. Então, a cada etapa que conseguires realizar, celebra para não te desanimares. Por exemplo, levar os teus filhos para o cinema, chamar um amigo para um bate-papo ou convidar a tua esposa para almoçar fora. É, Maria. É, desde que não use o dinheiro que tenho que poupar, tudo bem. Claro. Desde que não te desvies do fogo principal do teu projeto de vida. Desde que não te desvies do fogo principal do teu projeto de vida.